E aí galera tudo bem vocês Thiago Toledo aqui e hoje é trago para vocês aí uma lista né do que eu tô pensando em comprar é para quem acompanha o canal sabe que eu vendi o vtr provavelmente eu vou entregar para o novo dono amanhã já até lá ver o carro mandei limpar porque se tudo der certo amanhã eu vou passar o carro para ele então galera há pouco tempo né eu tinha falado em um desses vídeos aí que eu tava pensando em pegar um carro aí na faixa de 45 a 50 mil e que queria até mesmo a opinião de vocês né então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais carros eu estou pensando em pegar é né ponto positivo e negativo de cada um então galera no início eu achei que eu ia ter um orçamento na faixa de 40 estourando 45 é mas as coisas deu uma melhorada até porque a venda do meu carro não foi uma venda rápida né mas para frente eu vou explicar para vocês como que foi essa negociação mas levou por volta de uns dois meses né desde o início da negociação até a venda então com isso deu para me juntar uma outra graninha aqui é vender outras coisas levantar mais dinheiro para fazer a compra do futuro carro então no início eu tinha entre 40 e 45 essa lista aumentou para 45 a 55 os carros que eu estou olhando é nessa faixa entre 45 e 55 antes de eu falar as minhas duas opções preferidas eu vou fazer umas menções honrosas aí porque se eu simplesmente falasse as duas ou três opções que eu tinha muita gente colocar nos comentários porque não aquele carro aquele carro então vou fazer algumas menções honrosas tá falando em menções honrosas eu lembro até do programa apc os amigos por carros né programa bem legal sempre acompanha os caras é não percam vídeo mas igual eles mesmo falam é vou fazer a algumas menções honrosas é lembrando né que o meu gosto pessoal pode ser diferente do seu você pode dar prioridade para espaço interno para consumo a minha prioridade é outra né então o que que eu geralmente procure um carro eu procuro um carro com um design muito bonito diferenciado um carro que você não vê em qualquer esquina né eu procuro geralmente um carro assim que o vtr vtr é o único aqui da minha cidade eu gosto de um carro assim diferenciado que chama a atenção também mas que não seja só design eu gosto também priorizo muito desempenho que tem um motor legal um desempenho bom um desempenho acima da média tá que ele tenha um espaço interno mediano não precisa ser um carro totalmente espaçoso porque vocês sabem eu tenho filho é o tel tem três anos então não precisa exclusivamente ser quatro portas eu gosto de carro duas portas né tanto que eu tive dois vtr o palio tudo foi duas portas a minha esposa que odeia mas eu gosto de carro duas portas não importam obviamente o carro tem que ser seguro tem que ter airbags controle de estabilidade de tração é eu gosto que o carro tenha uma certa tecnologia e conforto que eu não gosto daquele carro espartano um exemplo disso é o sandero rs é um carro muito bonito mas para quem não entende é um sandero é simplesmente um sandero e por dentro é um interior bem simples que é praticamente um sandero comum eu não gosto eu gosto de um carro que tem um ar condicionado dual zone um retrovisor fotocrômico se possível é que tem uma tecnologia mais né não seja um carro que tenha simplesmente o básico ar condicionado vida elétrica e trava e direção hidráulica e acabou não eu gosto de um carro que tenha segurança e um pouco de tecnologia e conforto a mais né para começar a minha lista um dos primeiros carros que eu pensei em comprar galera na faixa e de 40 mil é você acha ele por 38 uma média geralmente a 40 42 é a jetavariante a jetavariante eu acho aquele carro muito bonito aquele carro é show de bola você encontra você encontra ele por hoje eu falei por 38 39 mil você encontra aquela primeira geração ano 2008 2009 com 41 42 mil você já começa a encontrar a frente nova é acho que a mk6 é a outra mk5 mas basicamente só muda a frente e um pouco o interior né mas é o mesmo motor mesmo câmbio a traseira é igual é um carro é um excelente carro muito bonito eu acho particularmente muito bonito eu gosto de peruas muita gente não gosta a minha esposa mesmo acha que carro peru é carro funerário ambulância ela não gosta eu particularmente acho muito bonita perua esportiva aqui na minha cidade mesmo tinha uma dieta preta com rodas pretas muito muito bonito chamar bastante atenção de pontos positivos ajeta você acha um motor 2.5 cinco cilindros né que tem um ronco nós maravilhoso ronco daquele motor se você fizer às vezes um escapamento ou trocar o abafador final fica muito lindo ronco ela é um carro com interior muito bem acabado inclusive melhor do que o jetta atual o jetta aí mk5 mk6 tem interior bem bem bonito bem caprichado é algumas versões tem 10 airbags é obviamente tem muito espaço espaço até demais porta gigante e você acha com os preços bem legais esse carro e a dica que eu dou procura as versões mais completas né eu pensei muito vi uma preta né achei uma preta na internet interior todo caramelo com farol de xenon com lavador de farol e tudo teto panorâmico algumas versões mais novas 2012 vem até com parque que assiste agora de pontos negativo galera é obviamente o consumo dela não é um consumo tão legal 2.5 cinco cilindros né o câmbio automático é um câmbio automático bom mas não é um dsg da vida né é um câmbio automático comum então se você pensa às vezes igual eu gosto já participei de track day é um carro que é meio fora né não dá para você levar a track day esperar fazer um bom tempo não é um carro ideal para isso longe disso né é dependendo onde você mora o tamanho dela ela tem muito espaço é bom mas conversação tamanho ela grande ela quase 5 metros se eu não me engano então dependendo onde você mora para estacionar no centro da cidade em estacionamentos fica bem complicado e por fim obviamente né o valor da a manutenção dela não é uma manutenção muito barata é uma tensão um pouquinho mais puxada mais cara que o vtr mas né se você tem bala na agulha e gosta é uma opção interessante outro carro que me chamou atenção que eu achei por 51 mil encontrei um é o volvo c30 r design achei um 2011 achei um branquinho e um vermelho 2011 lindo na faixa de 50 mil você encontra também os 2010 na faixa dos 45 então é tá dentro do orçamento que eu quero é um carro muito bonito tem um desempenho legal é um design diferenciado aquele vidro traseiro chama atenção onde passa muito bonito mesmo é o desempenho desempenho legal acima da média ele tem um motor 2.5 turbo 230 cavalos tem mais de 30 kg de torque se eu não me engano então tem um desempenho muito bom é obviamente por ser volvo a qualidade do interior nossa muito bem acabado tem algumas raras versões aí com interior caramelo muito lindo é por ser volvo obviamente é um carro muito seguro e mais mais seguro que o volvo é difícil é um carro muito seguro mesmo tem obviamente muita tecnologia ar digital é você encontra de tudo nesse carro em compensação ele tem alguns pontos negativos que me desanimaram primeiro quatro pessoas ele parece eu não na verdade quando eu comecei pessoal nem sabia disso ele só leva quatro pessoas por mais que ele seja o tamanho normal olhando externamente atrás são só dois dois bancos na verdade é um banco interiço não é igual um carro comum porém só tem dois cintos é não leva cinco pessoas então isso é um problema para mim apesar de que é só eu minha esposa e o teu mas vira e mexe eu vou viajar eu levo minha irmã levo meu cunhado levo minha mãe então acaba que complica peças da volvo é um absurdo no brasil os preços da volvo é é de carro de luxo mesmo é um carro de luxo mas os preços dela poderia ser um pouco mais baixo é um preço muito caro é difícil de manter você precisar trocar um amortecedor é fazer uma manutenção básica fica muito puxado o porta-malas dele é um pouco pequeno é a porta-malas esse carro é praticamente porta-malas de um de um gol de de um palio um porta-malas pequeno e por fim o câmbio ali é um câmbio de cinco marchas é um câmbio comum já que o carro tem um design tão agressivo do motor turno poderia ser um câmbio mais esportivo ou um câmbio de seis marchas né mas é um câmbio bem bem normal né se você quiser levar para um track day vai virar um tempo tão bom quanto se espera de um carro desse bom mas para quem é solteiro ou acabou de casar namorado é um carro bem legal né não importa com espaço interno é não importa que leve só quatro pessoas é um carro bem legal de se comprar outra opção ponto de jet e bravo de jet duas opções bem interessante é um carro que tem um um pacote de opcionais legal né tem algumas versões que tem teto solar a digital airbags né controle de estabilidade de tração é um carro bem legal eu gosto daquele bravo de jet eu vi um azul e azul bonito carro muito legal é uma opção muito boa com 45 mil você acha um bem novo pouco rodado é só que tipo assim eu particularmente não gosto muito de fiat nem por isso que eu descartei eu não tive experiências boas tive dois carros da fiat não foi carros assim que que eu gostei tanto fiquei pouco tempo com os carros então por ser fiat eu meio descartei é mas eu reconheço são bons carros tem um motor legal aquele 1.4 turbo é um carrinho que puxa bem principalmente o ponto é um carro mais leve mas eu acho que tem opções melhores no mercado né e por último nas menções honrosas é um carro que no início era esse carro cívico esse no início quando pensei vou vender o vtr vou ver vou comprar um cívico esse inclusive tem vídeo aí no canal rodei possível que é sido um amigo chester vou deixar na descrição carrinho anda bem demais é ronda cívico que se não precisa nem ficar falando dos qualidades positivas aqui que a galera sabe né aquele motor motor vtc depois que dá sete mil sete mil quinhentos dias se sente o motor parece até um nito o primeiro segundo aquele entra ali você sente aquela empurrada é um desempenho bem legal é para os dias de hoje obviamente você pegar hoje 2017 tem carros com desempenho muito melhor né mas é um carro que tem um desempenho bem legal sim acima da média aí né é eu acho o interior daquele carro muito bonito é um interior simples né de material de material simples não é nada emborrachado nada chique mas é um interior bonito que tem um designer bonito até hoje você um carro sedã ele é quatro portas ele tem um porta-malas legal é é um carro que tem um valor de de revenda absurdamente bom você pega um carro 2007 2008 tá valendo aí 45 48 os 2010 você vê galera pedindo 60 mil no 2010 então o preço dele não cai não você passa ano 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 e o preço da tabela se mantém e quem tem um carro bom geralmente pede bem acima da tabela eu vi gente pedindo 10 mil acima da tabela então por quê porque é difícil você encontrar carros bons além disso a manutenção de certa forma ela é uma manutenção simples com preço bom é não é nada bicho de sete cabeças você consegue manter esse carro de boa bem tranquilo é os pontos negativos galera o que me fez desistir realmente do civic é encontrar um civic bom conservado com preço certo não encontrei eu até cheguei a olhar um vermelho aqui na minha cidade ano 2007 modelo 2008 no papel e nas fotos excelente vermelho maravilhoso e com 70 mil quilômetros só é nas fotos agora já falei excepcional o preço legal 44 mil é beleza chamei o cara pode trazer o carro para mim ver levou lá no posto na que chegou lá lateral do lado do motorista já foi repintada deu para ver que a tinta tava meia áspera né já foi repintada um carro com 70 mil quilômetros eu falo pelo meu vtr que tá chegando a 150 tá com 70 mil a manopla do campo toda gasta o volante gasto um carro que parece que rodou 200 mil quilômetros então descartei falei valeu obrigado e até mais é então assim eu tenho o meu amigo e o tiago nas um abraço tiago tamo junto aí procurando um carro legal ele vendeu vtr dele vendeu bem mas valeu ele vendeu por 33 ou 34 mil parece ele também cara ele olhou quatro se esqueci e ele não tava com micharia ele tava com em torno de 55 mil para comprar até 60 mil ele arriscava pagar não sei porque se ele olhou 44 eu lembro que ele tiago vou olhar um sim que esse hoje e tal de um senhor de idade o cara não dá pau e tá todo feliz foi lá olhar o carro carro todo arranhado parecia que tinha lavado combustível então quando você então quando você acha um carro bom de mecânica igual ele achou a pintura geralmente não tá 100% ou quando você acha um que tá lindo de lata o carro já foi muito moído é é muito complicado achar o cívico esse ideal muito complicado e quando você acha o cívico esse ideal é um 2008 2009 conservadinho quilometragem aí não precisa tá com 30 mil quilômetros eu não tô falando isso galera tô falando um carro aí com 80 mil quilômetros 90 mil quilômetros que esteja todo alinhado para-choque sem ser para-choque sem ter sido trocado porque costuma trocar por para-choque do 2009 você não sabe se aquilo foi batido então um cívico esse lacradinho motor ideal que não tenha levado tanto pau na vida cara é difícil achar enquanto você acha o cara tá pedindo 60 mil no cívico 2008 eu não vou pagar 60 pau no cívico 2008 nem fudendo nunca tem carro muito com desempenho muito superior carro novo por esse preço né mas né eu respeito aí quem gosta se você achar um um lacrado da 55 mil nenhum desses muito bom é um carro muito bom excelente carro eu só não tenho coragem né não tem coragem pagar 55 60 mil no cívico 2008 nunca até os 45 47 mil por aí eu teria coragem né eu não teria coragem pagar um pouco acima da tabela tabela tanto pagar uns 2 3 mil acima da tabela o problema é achar esse carro você não acha é muito complicado então galera essa aí foi as minhas menções honrosas aí é muito carro legal ah você pode estar se perguntando por tiago você gosta de citroen por que que você não pegou um c4 lounge um c4 thp ou um peugeot 308 thp vamos lá são dois excelentes carros tá você quatro lounge galera ele não não me faz a cabeça para mim um c4 lounge você olha assim parece é simplesmente um um parece com um cívico normal um corolla normal não é um carro que tem um designer diferenciado igual você entra num c4 palas um hatch que tem negócio vtr que tem um volante cubo fixo painel dois andar o c4 lounge virou um carro comum né é um excelente carro principalmente a versão thp mas é automático então o thp automático não me chama tanta atenção da mesma forma o peugeot 308 é tem até um colega que pegou um branquinho com teto solar é teto panorâmico né é muito bonito thp automático é um carro legal mas não me chama atenção assim ah eu quero esse carro não me chamou atenção tá então por conta disso eu não não inclui os dois nem nas dimensões honrosas tá além do mais há modelos desse carro motor 1.6 com 2.0 então você vê na rua o carro lá você não sabe se é um thp se é um ponto 6 então é um você vê muito desses carros na rua lógico você vê muito 1.6 2.0 thp poucos mas quem não conhece acha que é o mesmo carro né então descartei por não me não me chamar tanta atenção os finalistas galera vamos lá fiz a listinha aqui as os finalistas quais carros realmente eu estou pensando em pegar são carros aí na faixa aí de 45 a 50 mil tá eu falo a 55 por quê porque o cara tá vendendo por 55 você joga igual o cadu fala você joga na canela dele lá 50 mil ele pega mas realmente depende nessa crise aí quem tem dinheiro na mão é consegue uma boa negociação o meu caso não é consórcio não é financiamento é e ver o carro vi gostei vamos no banco vamos transferir o carro para mim boa acabou então a gente consegue ter um desconto aí muitas vezes o cara tá pedindo 54 mil mas com dinheirinho aceita 50 mil né então vamos lá primeira opção que eu pensei é um dos finalistas aqui é o nosso velóster velóster tô zoando galera não tem velóster aqui não tá alguns alguns de vocês aí deve ter pensado puta que pariu velóster não não velóster não eu gosto que carro que tem desempenho velóster é um carro legal é um carro diferenciado é chama atenção mas não tem o motor né infelizmente aquele carro nem se tiver por 30 mil eu quero infelizmente eu priorizo muito desempenho e o desempenho dele tá muito abaixo da média então é um abraço aí gabriel beck sei que gosta do velóster meu amigo mas agora falando sério galera os dois são dois carros que eu tenho em mente é o ds3 carrinho muito bom muito legal citroen ds3 continuaria com a marca né desempenho legal desempenho acima da média é um motor de certa forma é de fácil manutenção né não é exatamente uma p a manutenção dele é uma manutenção tranquila amortecedor pastilha de freio tudo são preços bons né eu acho o design é um carro dele um carro bem bonitinho chama atenção aqui na minha cidade mesmo não tô lembrado de ver nenhum na rua ultimamente eu acho que nem sei se tem aqui na verdade então assim um carro que chama atenção onde passa diferenciado né e além disso esse motor é um motor fácil de você mexer você compra um carrinho desse original é com pouca grana você consegue fazer é levar fazer uma parte eletrônica para levar levar essa potência de 165 cavalos né você faz uma reprogramação filtro escape você consegue ter aí 200 220 cavalos um carrinho que pesa em 1.100 kg tá louco câmbio manual anda demais é um foguetinho é um carrinho muito esperto para quem quer participar de um track day como eu é legal então e outra coisa com 45 mil cara 45 mil você encontra um bem novinho eu eu tenho tô olhando um em belo horizonte o cara tá pedindo 48 mas ele falou que 46 dá para chegar você apertar eu acho que ele faz 45 mil 2012 modelo 2013 com apenas 28 mil km 28 mil km não é nada é um carro zero praticamente é um carro de garagem então tô para ir lá olhar esse carro me chamou muita atenção ele é bonito tem desempenho muito bom manutenção legal então tem muitas qualidades positivas nesse carro os pontos negativos a meu ver são poucos né porta-malas dele é um porta-malas pequeno é porta-malas tamanho de gol porta-malas de 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 celta de palha um porta-malas de carro popular porta-malas pequeno o espaço interno dele é menor ele é bem menor que o vtr também né então consigo comparando com o vtr ele é bem menor no espaço interno e bem menor no porta-malas né o interior dele é um interior bom bonito mas não é nada assim muito sofisticado né é um interior que me lembra bastante o c3 né as versões mais novas são mais legais os 2015 2016 são top interior com central multimídia e tal mas os primeiros lá 2012 2013 anterior mais simples né outra coisa que me incomoda é uma bobeira mas que me incomoda é o farol farol do ds3 eu acho que ele falou muito básico simples e não tem nenhuma parábola muito menos direcional agora em compensação do 2016 né aí é show de bola aí eu teria que fazer uma adaptação futuramente pegar um farol igual a galera faz com direcional pega o farol direcional coloca no vtr que não tem igual o michel já fez isso no vtr dele o gabriel beck fez isso teria que fazer isso futuramente pegar esse farol de led que é lindo dos 2016 e colocar no 2012 o modelo 2003 aí mas é uma adaptação que daria para fazer seria até um tutorial top aí para o canal logicamente a gente sabe que infelizmente é um carro mais difícil de revenda que tem uma alta depreciação aí do mercado né principalmente quem comprou o primeiro na concessionária comprou novo pagou 80 mil hoje você tá encontrando aí por 45 mil 48 né os mais conservados então caiu quase metade do valor quem comprar agora como eu não vai perder tanto eu vou pagar e vamos por 46 47 não desse vou ficar com ele um ano e meio mais ou menos dois anos aí daqui dois anos vai tá valendo aí o que uns 37 38 é então você perde um dinheirinho aí obviamente você tem diversão garantida mas você vai perder um pouco de valor na revenda e também não é um carro fácil de vender você é igual vtr praticamente você fala em vender você não vai vender do dia para a noite demora um pouquinho você tem que achar o comprador certo né e a outra opção galera é o audi a3 esporte ou sportback são carros muito bonitos tem um desempenho fenomenal 2.0 turbo com mais de 200 cavalos aquele carro tem um desempenho nó é muito bom e outra coisa que é legal é que um carro também da mesma forma do s3 que você mexe eletronicamente com pouco dinheiro pouco investimento né você faz a reprogramação filtros cap de 200 e poucos cavalos 203 ali você pula com os 250 260 então nossas você tem um carro com 260 cavalos é fenomenal se você pegar a versão é sportback né a quatro portas você tem a opção com teto duplo né é teto solar aqui na frente e atrás é tipo um teto panorâmico muito bonito os bancos dianteiros são bancos elétricos geralmente é banco de couro algumas outras versões tem a central multimídia eu tô falando dos áudios 2011 ou 2012 tá galera eu tô falando ao de 2008 2009 não no mínimo 2010 barra do modelo 2011 porque o 2011 ele tem um filete cramado lá na frente no farol de neblina que é muito bonito a manopla é muito bonita os 2012 tem central multimídia ar do alzoni é a a o que ele tem a menos é a ele não tem teto é o teto panorâmico atrás é só um teto solar 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 os bancos são manuais não é elétrico né é as sportback algumas versões tem um parque assiste o esporte não tem um parque assiste né o retrovisor fotocrômico do esporte se eu não me engano é um retrovisor comum não é fotocrômico no mais seria mais essas diferenças olhando o painel é igual a as principais vantagens as duas são iguais que é o mesmo motor o câmbio dsg que é fantástico né o câmbio de seis marchas dupla embreagem é a dual zone digital airbags acho que são quatro airbags então tanto a esporte como esporte back são excelente custo-benefício eu tô olhando algumas carros aí em bh achei um esporte é por 51.000 uma 2011 2011 achei outro esporte 2012 bar 2012 por 55 achei um esporte back preta linda por 54 modelo 2010 modelo 2011 né ano ano 2010 modelo 2011 então são carros que estão na faixa tão pouquinho acima do que eu tô querendo tão na faixa dos 54 55 é o que entra na faixa que eu tô querendo é esporte 2011 50 mil você encontra mas eu já falei o carro tá 54 se oferece 50 o cara pega né é pontos negativos desses casos são poucos pelo que eu vi obviamente a manutenção dele é um pouco cara a manutenção desse carro não é brincadeira a manutenção mais cara costuma dar uns probleminhas né bobina bomba de bomba de pressão alta né a bomba de alta e o nosso combustível faz ela sofrer bastante né outro detalhe que você tem que ficar atento é o tensor da corrente estar não usa correia corrente mas o tensor com o tempo ele ele vai ficando ruim e pode dar problema então tem que ficar atento a isso bobina pressão de alta e a tensão da corrente é mais a esses problema o coletor também costuma dar um probleminha e com o tempo então eles são peças caras né mas então tem que dar a prioridade para pegar um carro que foi revisado em concessionária que tá com a revisão dia e quilometragem baixa eu tô olhando casa aí com 50 mil quilômetros e que tenha carimbos aí no manual que o cara seja seja chato com o carro carro né carros muito rodado principalmente com a manutenção tão cara eu não tô querendo não tô querendo um carrinho aí na faixa de 50 a 60 mil quilômetros rodado e obviamente o seguro desse carro também não é barato né na verdade o seguro de nenhum desses carros aqui deve ser muito barato então galera é isso deixa aí nos comentários o que você achou da minha lista se tem algum outro carro que eu não falei que você acha legal é deixa aí escreva nos comentários e provavelmente igual já falei amanhã eu tô entregando vtr e se der certo hoje é sábado amanhã domingo entrego vtr se der certinho semana que vem lá para terça-feira tô partindo para belo horizonte tem uns três aqui que eu estou na lista tem um desce três tem dois áudio para mim olhar lá em breve vocês vão saber qual carro eu peguei beleza um abraço e até a próxima